Bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, nossa como é legal a gente se encontrar aqui uma semana depois daquele papo maravilhoso que a gente teve, a gente tá com a mesma roupa, tá, pra, porque assim é o nosso uniforme de gravação, isso, vamos falar hoje sobre experiência do usuário, quanto a gente consegue simplificar a experiência do usuário em vários pontos, e eu queria falar sobre isso, porque semana passada eu estive em São Paulo, e eu fui numa... Por que você tá com esse fone no pescoço? Estilo. Tá bom, voltando. Por que que você tá usando essa corrente? Só pra... Ah, entendi, tá, charminho, vamos lá. É, mentira, eu só esqueci o negócio aqui. Enfim, semana passada eu tava em São Paulo, eu fui numa hamburgueria de São Paulo, e aí eu pedi, tinha um totem de autoatendimento, assim, que ele imprimiu um negocinho pra ti, e daí eu pedi o meu lanche, ele imprimiu um negocinho, eu sentei, fiquei esperando, fiquei esperando, fiquei esperando, nada do lanche chegar. Aí eu cheguei no caixa e eu fui perguntar pra pessoa que tava atendendo, né, tipo, ô, eu não recebi o meu lanche ainda. Ela falou, ah, mas você tem que pegar esse papelzinho que imprime e levar ali no caixa, na cozinha, pra pessoa executar o negócio, tipo, era meio que um barzinho, tipo, não tinha garçom, sabe? Então, tipo, você tem que imprimir o negócio no autoatendimento, e aí você tem que levar até a porta da cozinha, não é a porta da cozinha, mas, tipo, você tem que entregar pra pessoa que ela vai executar o teu pedido. E já te digo o que foi isso. Assim, ó, o projeto custava 100 mil. Só aprovou 60, o cara fez o totem com uma puta tecnologia, aí passar a informação pro caixa. Cara, não faz sentido, sério, não fazia sentido nenhum. Eu tinha que pegar o negócio, e aí eu ia falar, tipo, ó, era como se eu tivesse comprado um ticket numa feira de festa junina, e daí eu tivesse que trocar aquele ticket e ir lá entregar pra pessoa, daí a pessoa ia preparar meu lanche e me fazer o negócio. Mas se tu soubesse, isso não teria problema nenhum. Porque era só, ok, imprimir o ticket e levar lá. Não, até tava escrito nas instruções do lado, mas era tão contra-intuitivo. Tipo, é óbvio que se eu compro o negócio no totem de autoatendimento, esse pedido já foi pra cozinha, sabe? Então, e é assim, e quando a pessoa... A pessoa, não, o mais legal de tudo é que, tipo, não tinha ninguém na parada. Tinha, sei lá, duas pessoas. A pessoa viu que eu peguei o ticket, que eu sentei na cadeira. Lava o trouxa, lava o trouxa, ele vai pegar e não vai vir aqui, lá vai, lá vai. Eles ficaram rindo muito lá atrás, olha lá, vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra se ligar. 15 minutos, é um trouxa. Ih, quem falou 30 minutos, quem falou 30 minutos vai ganhar. Cara, que massa. Sério, foi a pior experiência de usuário que eu tive em muito tempo, assim. Oh, meu Deus. Então, eu queria trazer esse assunto pra gente falar sobre experiências de usuário. Que experiências de usuário ruins vocês já tiveram também, pra gente poder pautar aqui? O Gabriel tem uma especial que eu acompanho toda semana. Fala aí pro pessoal. Cara, é uma droga. Eu, inclusive, enfim. Eu gosto muito de café, né? Café é bom. Café não costuma falhar, né? E aí, só que cafezinho preto todo dia, 5 vezes por dia, complica o estômago. Aí tem que botar um leitinho. Só que aí, quando tu vai abrir o leite, tem dois tipos de leite. Tem o leite que tu abre, assim, aqui, e pega a tesoura, tem um outro acessório, né? Você vai lá e... Eu, normalmente, uso a boca, assim. Caraca, no dente? Aham. Foda. Aí tu usa a tesourinha ali, corta, porra, funciona, funilzinha, assim, ó. Cai no copo, que é uma maravilha. Aí alguém que acha que manja muito de produto, porra, agora eu... Abacalei, né? Foi lá e falou, cara, e se eu botar uma tampa aqui em cima, né? Aí uma tampa que tu rasga, já vaza ali, né? Porque ela é bem grudada, né? Aí, porra, já deu uma... Ah, é aquela tampa que tu tem que puxar. Não é aquela que tu rosqueia. Não, essa é top. Essa aí, essa aí o cliente investe no cliente dele. Ah, aquela que tem que puxar, é. Aí tu puxa, ela, porra, já vazou na minha mão, né? Já faz assim, né? Aí, daqui a pouco, tá tu com o teu copinho lá e tu... Pô, caiu aqui. É engraçado, porque, tipo, tu tem que segurar a caixa... Firme? Enquanto tu puxa o negócio. Mas não tão firme. Só que, quando tu tá segurando firme aqui, ela tá com o vácuo na caixa. É, tá fechado, o ar tá pressurizado ali. Então tu consegue segurar firme. Só que, quando tu abre, o ar escapa aí, daí tu dá aquela estreita. Não, e aí, assim, ó... Aí, aqui no Coworking, tem o cafezinho liberado pro pessoal, tem as caixinhas de leite liberado pro pessoal. E aí, toda vez que a gente vai ver a caixa de leite, que ela tá cortadinha na ponta e tá a parte lá de você abrir fechada... A gente sabe que foi o Gabriel que abriu. E aí, a gente fala, pô, ah, isso aqui é culpa do Gabriel. E aí, o Gabriel fala, não, isso aqui é culpa da péssima... do péssimo UX que eles colocaram nessa porcaria dessa caixa. Uma porcaria. É isso aí, mano. Esse é o meu sentimento. É exemplo do dia a dia. Eu vi um vídeo do Átila, que ele falava sobre a fragilidade proposital das coisas. Então, você pega, por exemplo, uma lata. Ela é frágil de propósito, nessa parte aqui, pra que quando a pessoa faça um negocinho, quebre, sabe? E tem coisas que não são frágeis o suficiente, ou tem coisas que são muito frágeis. Então, tipo, tem que ser um cálculo muito bem pensado pra que quando você puxa o lacre, o negócio quebre, mas que ao mesmo tempo ele não seja frágil o suficiente pra quando você coloca o dedo, ele quebre. Entendeu? Então, essa experiência do usuário na fragilidade das coisas tem que ser muito bem calculada. Então, por exemplo, essa experiência ruim que você tem é porque ele não é frágil o suficiente pra você puxar de boa o negócio. Porque eles não calcularam certo essa fragilidade. Talvez se fosse frágil demais ia ser ruim, porque ia abrir no transporte, qualquer coisa do tipo. Aí você resolve esse problema modificando a forma como você faz a parada. Então, a rosquinha, pô, resolve o problema que é uma beleza. Tem um outro problema também. É, sei lá, a embalagem de iogurte. Então, você vai abrir, eu sempre rasgo aquela porcaria. Nunca dá pra tirar ela inteira bonitinha. Eu fico muito puto quando você... Cara, eu fico muito puto quando rasga no meio, assim, o negócio. Cada vez que eu abrido, cara, eu vou conseguir. Exato. E aí tem uma marca... Cara, eu juro. Eu gosto muito daqueles... Não é iogurte, tipo chandelle da NET, tipo de chocolate, assim, né? E eu gosto de... E eu fui testando todas as marcas. E aí eu gosto muito da marca da Batavo, porque a tampinha sai. De boasas, assim. E do iogurte não sai. Eu sempre tenho que furar ela com a unha, com alguma coisa, porque eu vou tentar tirar ela, rasga ela pontinha. Eu não consigo. É mais problemático. Ó, dá mais um exemplo. É o Gatorade. O Gatorade, você abre a tampinha, e aí ele tem um lacrezinho de metal. Então, você tem que tirar a tampinha, tirou o lacrezinho de metal, colocou a tampinha de novo, e toma, e toma. Mas tem um outro desses sucos... Como é que a gente diz? Energéticos. Ah, ele é isotônico. Isotônico. Exato. Tem um isotônico que é o Powerade. O Powerade, você só... Dá um clack, ele abre a tampinha, e você já toma direto. Então, é um passo a menos pra você consumir o produto dos caras. E eu prefiro muito mais a garrafinha do Powerade do que do Gatorade. Muito bom. As pessoas são geniais, né? Eu fico imaginando que quem produziu, né, por exemplo, esse leite que eu tava contando a história, deve tá muito pensando na cadeira dela todos os dias. Meu, os usuários burros que não sabem usar o meu produto, né? A culpa é sempre do usuário, né? Mas, enfim. A gente sofre, né, cara? A gente sofre. Então, mas... Vai lá. Se a gente tá falando de simplificação da experiência do usuário, é justamente você levar em consideração que o usuário é burro. E que o usuário... Não que o usuário é burro, mas, vai lá. O teu produto vai estar disponível pra diferentes usuários em vários contextos diferentes. Se a gente for mais pro digital ou pra produção de conteúdo. Então, sei lá, eu vou gravar um curso. Tem gente que vai estar consumindo aquele curso numa TV de 42 polegadas no meio da sala. Tem gente que vai estar consumindo aquele produto, aquele curso, no celular, no ônibus, no fone de ouvido, voltando pra casa às 6 da tarde, sabe? Então, como que eu consigo fazer um conteúdo que funcione bem em todos esses cenários diferentes? Eu adoro, porque toda vez que a gente tá criando alguma coisa ali, principalmente de, sei lá, fazendo algum LP, fazendo algum e-mail, alguma coisa, o Gabriel me chama e ele pergunta assim, ó, o que você vê de errado aqui? Aí eu fico tentando encontrar, né? Eu já sei que é uma pegadinha. Eu sei que tem coisa, mas eu fico tentando achar. Tipo, ah, esse botão aqui, tá, mas tu vai clicar nesse botão aqui. Por que ele tá aqui? Não faz o menor sentido ele tá aqui. Entendeu? Tá, e agora abre isso aqui no teu celular. Tu consegue ler informação? Não, não consegue. Então, ele vai me testando essas coisas pra eu ir aprendendo como realmente deixar o produto adaptável em todos os meios, todos os canais, todas as coisas, né? Aí ele fala assim, ah, não, esse botão aqui tinha que estar aqui em cima. Esse formulário não faz o menor sentido estar aqui no final. Eu já vou perder a pessoa. A pessoa não vai chegar até o final da landing page pra preencher isso daqui. Eu preciso ter algum botão ali no meio pra poder levar lá pro final. Entendeu? Então, tem muita coisa. Vamos entrar nessa parte, então, de UX dentro de sites, etc. Ah, então, deixa eu falar da minha experiência. Vai lá. Usabilidade ruim? Porque eu sou uma usuária recente de iOS. Drogas. Ah. Não, não, drogas faz tempo já. Boa, compartilha isso com a gente. E aí eu queria dizer que Apple é uma merda. Não, não fala. Não, eu não sei usar essa porcaria. Porque eu... Quanto tempo de uso? Não, eu o quê? Eu peguei em junho. Eu tô desde junho. Eu era muito fã de Android. Então, a partir de junho eu pensei, vou trocar pra iOS. A gente tá falando de 45 anos usando Android e de 3 meses usando Android. Se fosse bom mesmo, eu já tinha... Mas aí, pô, e qual que é o problema de deixar tudo bonitinho, padronizado? Porque daí eu abro uma página, abro qualquer coisa e eu quero voltar pra anterior. Às vezes ele tá lá no canto superior direito, às vezes ele tá lá embaixo numa flechinha, às vezes ele é um X, às vezes eu quero baixar um aplicativo. Eu tenho que ficar apertando do lado, depois eu tenho que reconhecer facial, depois eu tenho que digitar a senha, depois eu tenho que fazer tal coisa, só pra eu baixar, sei lá, um joguinho. Não faz o menor sentido, é tudo muito complicado lá dentro. É ignorância uma benção, né? Eu não lembro como é que é no Android, então pra mim é assim. Cara, o Android era muito assim, era só eu arrastar o dedinho e já voltava pra onde eu queria. Eu sei que os meus dados estavam desprotegidos, mas eu não me importava. É tudo bem. Pô, a minha vida era sem exproposição. Então assim, ó, padroniza as coisas. Se é pra voltar pra página anterior, coloca o ícone no mesmo lugar. Se é pra eu fazer o login, deixa sempre lá no cantinho superior direito. Não faz o menor sentido ficar tocando. Isso é mega importante, então vamos lá, as leis aí, né? É, tem essas, é o Nielsen. Newton? Nielsen. Ah, Nielsen. Ele tem o teorema de Nielsen, tem as leis de Nielsen, que a gente já fez aquela caixa inclusive falando sobre ele. Mas vamos lá, pensar um pouco em UX mais aplicado, onde normalmente a gente ouve falar sobre isso, que é em sites, em aplicativos, etc. Então existe um padrão, que é o logo, pelo menos aqui no ocidente, né? A gente sempre tem o logo da empresa, por exemplo, do lado esquerdo, a gente sempre tem o botão de login do lado direito, a gente espera que quando a gente clica no logo da empresa no site, vá pra home. Então tem algumas coisas, a gente sempre espera que, sei lá, no rodapé da página vá ter o contato da empresa. Então tem algumas coisas que se você tenta inovar nessas paradas, você complica a experiência do usuário, né? Boa. Cara, porra, não vou lembrar qual que era o site, mas eu fui acessar um site esses dias que, sei lá, o ícone de pesquisar não era uma lupa, sabe? Era, sei lá, um livro, alguma coisa do tipo. Daí, até eu descobrir que você tinha que clicar no livrinho pra você pesquisar alguma coisa, porra, você demorou demais, cara. Quando você tá falando de experiência do usuário, eu acho que tentar deixar as coisas mais próximas do convencional é melhor. Você concorda? Você desenvolve site hoje, né? Pra caralho. Trabalha na AWP desenvolver sistemas. Exatamente. E existe muito isso, né? O verde é avançar, aqui é o login, o botão mais colorido é o mais importante, o mais cinzinho é o que é o secundário, logo, que nem você falou, a fonte maior é o título, a segunda fonte maior é o subtítulo, a fonte de corpo é sempre o mesmo tamanho, então tu bate o olho nessas coisas e tu entende um padrão e tu interpreta melhor toda aquela informação, né? E um ponto que eu acho... Esse é o simples. Talvez volta no assunto, né? É o simples que funciona, as pessoas já conhecem, e beleza. E aí quando a gente vai pra uma linha muito criativa, eu noto que às vezes a gente acaba cometendo a falha de exagerar no criativo. Então assim, cara, agora tu imagina um site simples, porém bonito, elegante, porque os espaçamentos entre as coisas todas fazem sentido, existe um padrão ali e aí tu pensa, cara, eu vou ser criativo. E aí o que acontece, quando eu carregar o slider inicial do meu site aqui, na verdade, ele vai ser um vídeo que aí depois, quando esse vídeo acabar, vai vir um texto que ele vai ir até o final da tela, vai ter um efeito de laxo que vai aparecer no meio e aí o usuário vai ler e vai achar muito foda. E o usuário cagou pra tudo isso, já deu scroll, já tá na segunda dobra e não viu nada do que tu queria. Então quando a gente exagera nessa questão da criatividade, não pensa no simples. E às vezes fica tão pesado tudo isso que nem carrega e ele já fecha a página porque sem tempo, irmão. Exatamente. Muito bom. Eu adoro aquelas publicações, eu sempre caio, que é tipo assim, primeiro você vai ler aqui, depois aqui, depois aqui e por último aqui. E eles sabem certinho a sequência da onde vai o olhar da pessoa, sabe? E eu sempre sigo certinho. Tem também, eu acho que ele, em algum dos materiais que o Nielsen fez, inclusive, falando sobre a experiência do usuário, que ele falava assim, né, ah, eu tenho um parque e eu quero construir uma estrada nesse parque, eu quero construir um caminho para as pessoas passarem. Ao invés de eu fazer o parque e aí eu vou lá e eu faço um caminho e eu espero que as pessoas passem pelo caminho que eu construí, eu deixo o parque lá, espero, sei lá, seis meses, porque daí vai criar a marca por onde as pessoas passam no chão e aí eu vou lá e construo uma estrada, um caminho asfaltado, sei lá. Cara, isso é genial. Eu já vi muito meme assim, cara. Porque se não... Curvinha da calçada, esse cara passando no meio. Exatamente, cara. Isso acontece diretaço, porque você não pensou na experiência do usuário, você pensou naquilo que era mais conveniente para você. E aí onde eu mais vejo isso aplicado em sistemas é formulários, onde a gente tenta, como empresa, como marca, facilitar as coisas para a gente e aí você ferra completamente com a experiência do usuário. Então dá para a gente, cara, daria para a gente fazer um episódio inteiro falando só sobre formulários. Cara, muito bom. Mas eu queria que a gente pontuasse algumas coisas que irritam. Já lembrei de uma experiência, uma coisa que me irrita demais, campo obrigatório que não teria necessidade de ser obrigatório. Nome da mãe. Tipo, quantidade excessiva de campos é chato demais, mas tipo, às vezes é só um campo obrigatório e, cara, não precisava ser obrigatório esse campo, sabe? Tipo, sei lá, está me perguntando qual o meu número de telefone para eu me cadastrar em uma parada que não tem porquê eu dar meu número de telefone. Aí a gente já perdeu a pessoa porque ela não vai ter paciência de preencher. Enquanto isso, sei lá, o Meta tem várias campanhas de geração de leads que já clica para abrir o formulário e os dados já estão preenchidos. Isso é muito rápido. Já vai a informação e aí a gente já consegue lead da pessoa. Então não precisa ficar tendo todas essas etapas, todas essas coisas. tem um vídeo que eu acho muito bacana que é o pai pedindo para os dois filhos e as duas crianças falando assim, ah, me ensina a fazer um sanduíche. Aí, como é que eu faço um sanduíche? Daí eu falo assim, ah, você coloca é um pão, um queijo, um presunto, aí passa margarina e outro pão. Daí ele coloca tipo o pão em pé, assim, o queijo dentro da embalagem, coloca a margarina assim em cima do pão sem abrir ele. Aí, ah, então tá, deu errado. Então me explica de novo. Ah, não, primeiro você tem que cortar o pão. Aí ele não corta da maneira certa, ele corta tipo no meio o pão e aí posiciona errado de novo. Não, não é assim, me explica de novo. É muito legal esse vídeo. E é realmente como a parte da experiência do usuário, né? Tá, dizem que é para eu fazer isso, tá, mas que caminho que eu vou? A pessoa está muito condicionada a seguir uma certa... Se fala de uma forma um pouquinho diferente e já bugou tudo, aí ela já sai porque ela não quer ficar perdendo tempo ali. Exatamente. E eu vejo muito algumas tendências que acabam acontecendo. a gente aplicando isso porque se torna familiar dentro de uma determinada experiência. Exemplo, todo mundo hoje fala de story, reels e não sei o quê. Aí tu vai para a TV, aí tu vai para a TV e tu nota que os caras têm milhões de equipamento e o que acontece? O apresentador da TV está se filmando assim para gerar uma familiaridade, põe até o box ao redor e deixa o resto tudo borrado da TV wide, assim, né? Ah, eu vi isso ao vivo, tá? Eu estava no Rock in Rio e aí eu estava na fila de uma ativação lá e chegou uma menina, aquela Mel Maia, se não me engano, e aí tinha o cara com uma câmera enorme filmando ela, só que ela estava com a mão assim, segurando a pontinha da câmera, como se ela estivesse filmando do celular dela mesmo. E aí ela falando com os seguidores dela, tal, falando eu estou aqui na ativação da Tim, não sei o quê, e aí fechou, mas era um cara com um trambolho filmando ela. E eu achei, eu falei, ah, sou mentirosa. E aí um dos pontos que é muito legal, você aproveitar essas tendências, eu acho que dá uma pitada de diferente no teu site, no teu projeto, enfim, aquela hora web, né? E que não ferra a usabilidade, é, por exemplo, hoje fala-se muito do tal do infinite scroll, né? A gente está no TikTok, scroll, a gente está no Instagram, scroll. Não se fala mais daquele lance de paginação. Então, antigamente tinha site, página, home, menu, sobre, missão, visão, valores. Aí tinha um bloco, assim, uma sessão, missão, visão, valores. Opa, agora eu quero ler, sei lá, quem somos. Aí, um bloco ali, agora eu quero ver. Então, quebrou-se tudo isso e landing pages, né? Landing pages e páginas maiores, one page, tal, que tu tem todo o conteúdo, infinite scroll, infinite scroll, infinite scroll. Na verdade, para pegar um comportamento que o usuário já faz e repetir esse comportamento. É algo novo, teoricamente criativo, porque já está mais dentro da tendência, só que aproveita um hábito do usuário. A gente fez um projeto... sem contar que, calma aí, e ele ficar nesse negócio de ali no infinite scroll, as informações precisam ser simples, porque ele não está tendo muito tempo para absorver a informação que está ali. Tem que enxugar. Exatamente, então é leitura dinâmica o negócio, opa, faz isso, faz isso, faz aquilo. Aí, quando tem alguma coisa diferente, algum bloco diferente, alguma forma diferente, ele para, aí ele quer entender que outras informações tem ali dentro. Mas, no geral, eu preciso... Bem parecido com o comportamento das redes sociais mesmo. Exatamente. A gente fez um projeto, enfim, faz pouco tempo, que a dobra, onde a gente queria fazer prova social, depoimento clássico, ao invés de a gente colocar clássico, né, põe lá a fonte grande, assim, aqui está meu depoimento, embaixo o nome, Gabriel Pereira, e uma fotinha pequenininha embaixo, a gente simulou um post no Instagram, como se fosse no desktop. Então, fez aqui do lado, aqui a pessoa, aí a pessoa no avatar, mais a marca, como se fosse um post compartilhado, pessoa mais marca, e do lado, a descrição do post no Instagram, como se fosse depoimento. E aí embaixo, um monte de like das pessoas. Uma solução simples, aí eu ia me chamar a atenção. E eu ia achar, e eu ia achar mais verídico, porque eu posso colocar qualquer texto gerado lá no Lauren Y, colocar uma foto aleatória da, de uma pessoa que nem existe, e para mim vai valer. Exatamente. Então, tem como ser criativo se tu aproveita algum tipo de hábito já do usuário. Total, total. E a gente falou muito no último episódio do quanto que dá trabalho você ser simples, e nesse caso, eu acho que quando a gente está falando de experiência do usuário, é literalmente isso, de tipo, você puxar o trabalho para você, ao invés de colocar o trabalho para o usuário. E eu acho que é nisso que a grande maioria das empresas pegam. Então, você pega, por exemplo, um formulário. Beleza, eu preciso de todas essas informações. E dá muito trabalho do ponto de vista técnico, e de programação, eu separar esse formulário em seis etapas. É muito mais fácil eu fazer só um formulário em HTML. Dá muito trabalho eu colocar máscara em todos os campos, para a pessoa digitar o e-mail, para a pessoa digitar o número do telefone, ele já colocar a máscara bonitinha, tal, tal, tal. Para eu colocar um campo para a pessoa selecionar o estado ao invés da pessoa digitar. Tudo isso me dá trabalho, mas deixa o processo para o cliente mais simples. E isso que eu acho foda. Se você pega as melhores páginas de checkout que existem hoje, então, da Hotmart tem um checkout muito, muito bom no Brasil. Falando a nível global, o melhor checkout que tem é o da Stripe. E o checkout da Stripe é muito simples, cara. Ele tem, se eu não me engano, são três etapas. No primeiro, ele pede teu nome e teu e-mail. No segundo, ele pede os dados do teu cartão. e ele pede de um jeito muito, muito simplinho. A página é toda branca, tipo, nome e-mail. Só isso que ele precisa de informação. E o botão avançar. Você preencheu. Nome e-mail, avançar. Aí depois, no segundo, é só os dados do cartão. Tipo, número do cartão, data de vencimento, o negocinho. E daí ele já tem aquela animaçãozinha que mostra o cartão. Enquanto você está digitando, ele já vai digitando no cartão. Aí ele girou a paradinha ali. Porque daí você tem certeza que você está digitando as informações certas, no lugar certo, tudo com a máscara bonitinho. Show de bola. Tu clicou em avançar de novo, aí que ele vai te pedir um endereço. Porque ele precisa do endereço de cobrança para validar com a operadora do cartão. Sempre que você vai fazer uma compra online, ele precisa do endereço de cobrança. Só que ele pede o endereço de cobrança depois de pedir os dados do cartão. Porque aí você já passou por aquele momento de... O mais difícil já foi. Aí ele pede o endereço de cobrança e daquela forma. Primeiro a gente pediu o CEP. Aí quando você preencher o CEP, daí que ele vai te mostrar os outros campos com o teu endereço já preenchido só para você preencher o número da tua casa e o complemento. E eu já vi campos para preencher o endereço em que o CEP estava por último, o que não faz o menor sentido. Dá raiva. Porque daí você preenche todo o seu endereço e lá no final vem a porcaria do CEP. Quando ele não influencia em cima, né? É, exatamente. E aí uma coisa que já aconteceu que eu já desisti de fazer cadastro em vários sites para comprar coisas é que, sei lá, eu não tinha conta no site. Aí eu precisava fazer o cadastro. E aí tinha três páginas de dados que eu precisava preencher. Foda-se. E aí enquanto o outro era só eu logar com o Google. Cara, isso para mim é a melhor coisa que existe. Porque daí pronto, loguei com a minha conta Google, aí isso aí já estava em cloud, não preciso cadastrar em nada, o meu cartão já está cadastrado dentro do Google, já preenche automaticamente ali, eu só preciso do código de segurança, também porque eu não sou tão descabeçado assim. E é isso. É muito prático. Eu já desisti de muita compra. Se você fala mal da Apple, mas a melhor coisa que tem é tipo, você logar com a Apple é muito melhor do que você logar com o Google. Eu nunca loguei com a Apple, eu nem sabia. Cara, eu tive essa experiência, eu fui logar com a Apple TV, fui logar a Apple TV na minha TV. Então igual tem aplicativo da Netflix, da Amazon e tal, tem o da Apple TV. A galera já melhorou para caralho a experiência do usuário nesses aplicativos de TV. até um tempo atrás, você tinha que digitar a tua senha na TV, indo flechinha, tal, 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 tal. Agora eles mostram um link, você vai no... Você acessa o link e aí você loga pelo celular e aí ele libera na TV. Pô, já melhorou 300%. Na Apple, ele pediu para eu escanear um código na TV. No que escaneou o código na TV, o iPhone já falou, tipo, ah, Vinícius, você está tentando conectar nesse negócio? Eu cliquei em continuar, ele escaneou o Face ID e liberou na televisão. Minha TV não é da Apple. Minha TV é uma LG normal, mas, tipo, o aplicativo da Apple já... Na verdade, está no iPhone isso, né? O iPhone já autenticou automaticamente o aplicativo da Apple na TV, sabe? Tipo, é óbvio, a Netflix não consegue fazer um negócio desse porque ela não tem um smartphone para fazer esse tipo de autenticação. Mas eu falei, cara, eu nunca loguei num aplicativo de TV tão rápido quanto eu loguei no aplicativo da Apple TV. e eu achei isso maravilhoso, sabe? Quando eu preciso comprar alguma coisa em algum aplicativo e ele usa a autenticação do Face ID ao invés dele pedir para eu digitar os dados no aplicativo, nossa, é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando, sei lá, eu fui baixar o Rappi ou o iFood, sei lá, algum desses negócios, e aí quando eu vi que tinha um formulário de tipo, nossa, tem que preencher os dados do meu cartão aqui, aí embaixo tinha um botãozinho Apple Pay. Cliquei no Apple Pay, pá, 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 escaneou a minha cara, nossa, fechou, tudo que eu preciso, sabe? Não preciso de... E nas redes sociais, porque toda vez, eu sinto, por exemplo, no Instagram, toda vez que vai ter uma atualização que eles estão testando alguma coisa nova ou quando eles queriam jogar para a gente o Reels lá que estavam com medo do TikTok, parece que eles sempre cagam ali a experiência do usuário, porque daí eu lembro que no meio era onde você clicava para você filmar, tirar as fotos e mandar para o Stories ou para a publicação e de repente aquilo lá virou a página de Reels e aí eu vejo, aparece para mim na timeline um vídeo e eu clico nele porque eu quero ver esse vídeo completo na telinha cheia e quando eu clico nele, ele some, ele vai para o vídeo seguinte e aí eu tento voltar para o vídeo que eu queria ver e eu não consigo, aí eu saio para voltar para a timeline, aí ele aparece de novo, aí eu vou rodar e ele some, é muito complicado. Eu acho que isso tem a ver também com o que a gente estava falando no nosso último webpapo do quanto várias coisas começam a deixar a parada muito complexa, porque você pega o Instagram, cara, o Instagram quando ele surgiu era uma rede social de fotos quadradinhas, só isso, e você arrastava e você arrastava e você arrastava e era aquele infinite scroll de fotos quadradinhas. Hoje em dia tem tanta funcionalidade dentro do Instagram que eles têm que ir empurrando isso em algum lugar e meter e aí, óbvio, vai mudando toda vez a forma como... quadradinho, carrossel, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E eu acho que existe, eu estava falando uma vez com, inclusive eu gravei um episódio de podcast com um cara sobre isso, mas o quanto as startups passam por isso. então você pegava, antes as startups eram muito simples, cada startup resolvia um problema muito fundamental, sei lá, você tinha aplicativos que resolviam um problema só, tal, tal, tal. Depois a gente começou a criar os super apps e aí junta todas as soluções em uma só... Não, 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 não. E eu acho que a tendência... de soluções, né? Elas, agora fala isso. É, a tendência é que as coisas comecem a ficar tão complexas de novo que voltam a ser simples. Então você pega, por exemplo, sei lá, você tinha a TV a cabo que era um milhão de canais diferentes e não sei o que. Daí veio os streamings. Aí, pô, os streamings daí já separou, simplificou, agora tem os filmes aqui e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí agora já tem umas soluções que, tipo, junta vários streamings em um lugar só, tá ligado? Então você pode pegar um aplicativo, daí você loga com todos os seus streamings e aí eles vão estar todos em uma interface só. É que começou a deixar o negócio muito complicado de novo, daí esse aplicativo... Pô, não vou lembrar o nome também. Esse que é o problema de fazer um programa sem pauta, né? Mas, sei lá, já tem um negócio pra você marcar quais séries você assistiu e não sei o que, e ver sinopse. Aí começa a deixar o negócio muito complexo e aí daqui a pouco a galera vai falar, pô, tá muito complexo. Olha só esse aplicativo que só faz isso, sabe? E aí você volta pro básico. Gente, um streaming que eu amo e odeio, ele é ótimo pra expressa do usuário e péssimo também. Primeiro, ótimo, porque toda vez que eu tô assistindo algum filme, alguma série e eu vejo um rosto conhecido, pô, eu conheço esse ator de algum lugar. Não, tu não vai falar bem desse, não, tu não vai falar bem dessa experiência do usuário. Eu juro, cara, eu amo! Não é possível. Eu conheci esse ator de algum lugar e aí eu preciso ir pro celular pra procurar o nome da série, pra achar o ator, pra ver o que ele fez. Você não vai falar bem da experiência do usuário. Você, e aí eu entro... É Amazon. Amazon Prime Video. Não, você não vai falar bem da experiência do usuário da Amazon Prime Video. Não, é só dessa parte, porque daí quando eu pauso... Calma! É a pior... Não, não vou deixar tu falar. Calma! É a pior experiência do usuário que existe. Já vamos voltar pra isso. Por isso que eu falei que eu não me odeio. É a pior experiência que existe. Quando eu pauso, eu consigo ver os atores que estão em cena. E aí eu não preciso parar pra pesquisar no celular o que ele fez. Absolutamente... Eu dava um braço pra não me fazer essa coisa. Todo o resto é uma merda. Todo o resto. Inclusive agora, eles têm uma questão que é... Você já paga pelo Prime Video pra assistir as coisas, mas aí dentro do Prime Video, aí tem uns filmes, algumas coisas lá que são diferentes que você pode alugar lá dentro. Então... Só que tu simplesmente não só aluga o filme e assiste pronto. Tu tem que logar com uma outra plataforma, uma outra experiência dentro do Prime Video, só que daí tu tem um tempo de experiência que é sete dias. Cara, é horrível. É horrível. Um exemplo muito prático de como a experiência do Prime Video é toda cagada. Você vai assistir uma série. The Boys. Você tá procurando a série? A temporada 1 tá em um catálogo, a temporada 2 tá em outra... Porque eles fizeram isso porque no início o catálogo deles era muito pequeno. E aí pra dar volume, eles separavam em vários cartazinhos, assim, tipo, cada temporada é um negócio diferente. Então já aconteceu de eu começar a assistir série na Amazon, só que eu comecei pela terceira temporada sem querer, sabe? Que bosta! Porque eu selecionei a terceira... Tipo, não tá tudo no mesmo lugar igual na Netflix que daí tem a sequência das temporadas. Não, é como se fossem duas séries diferentes. Porque cada temporada ele encara como uma série diferente. Isso é bizarro em termos de experiência do usuário. E aí se você pensa que esse negócio é de um segundo, terceiro, o cara mais rico do mundo, aí você fica puto. Ah, mas o negócio custa 10 reais por mês, então eu não vou julgar tanto. E eu gosto desse negócio de não precisar pesquisar quem que é o autor da cena. Eu nunca usei essa funcionalidade na minha... Ah, mas direto... Só que todo o resto é uma porcaria. Eu não compro muito na Amazon, né? Mas dizem que é o melhor... É o principal e-commerce do mundo, né? Mas eu acho muito feio a Amazon, cara. Ela é feia, de fato. Se você pega o Mercado Livre, o Mercado Livre tem uma usabilidade de usuário muito, muito melhor. A barrinha do comprar. Uma coisa que eu fico puto. Comprei. Toda vez eu fico puto com esse negócio. Quando você vai preencher, porque eu tenho que preencher por conta dos brindes daquela caixa, eu tenho que toda vez cadastrar um endereço diferente na Amazon. A porra do campo do CEP da Amazon não tem máscara. Eu fico puto. Era tão fácil colocar uma mascarinha ali... Tá largado, então. Tá largado, então. Se eu não me engano, o campo de telefone também não tem máscara. Sabe? É tipo... Era tão mais simples resolver isso. Mas a questão da Amazon, ela é feia, de fato, mas aí entra naquele outro negócio que a gente comentou bastante, que é o costume dos usuários. Então as pessoas estão tão acostumadas a Amazon ter esse layout que se a Amazon do nada ficasse clean e não sei o que... Ferrou. Causaria uma estranheza muito grande para os usuários, sabe? Para eles, é uma bagunça organizada, né? É tipo nosso quarto, eu sei me encontrar lá. Mas daqui a cinco anos a conta chega, né? Nova geração e tal. É, tem uma questão nesse sentido, mas eu acho que as pessoas se acostumam muito rápido com o layout da Amazon e tem uma questão também do norte-americano, que é a galera que consome mais a Amazon. Se tu for ver todos os sites, sei lá, você entra no site da Best Buy, ele é meio parecidão com o site da Amazon. Se você entra no site da... Sei lá, da Walmart, ele é meio parecido com o site da Amazon. Que eu acho que... Qual é que é o lance? Todos esses sites meio que copiaram a Amazon e aí você criou um padrão de mercado que os sites de e-commerce são mais ou menos assim. E aí, por conta disso, se você cria alguma coisa que é muito diferente disso, gera estranheza nas pessoas. A pessoa tá condicionada, por exemplo, eu já tô condicionada aí no canto superior direito pra fazer o login. E aí, se o site já é diferente, já fico perdido, já perco uns segundos assim, opa, o que tá acontecendo? Eu tenho que parar pra analisar. Ou, sei lá, Brastemp, que quando lançou aquela geladeira que o freezer era embaixo. Isso confundia muito as pessoas, porque o freezer tem que ser em cima, mas, pela lógica, faz sentido a questão da temperatura, enfim. Mais um exemplo de experiência do usuário. Isso, eu tava conversando com um cara que ele trabalha em mercados, ele trabalha com trade marketing e tal, como que os mercados posicionam as coisas. Então, quando vai abrir um mercado na cidade, as pessoas, a galera que trabalha na organização, na engenharia desse mercado, eles visitam outros mercados próximos pra ver como esses mercados dispõem as coisas. estão, ah, a padaria é mais no fundo do mercado, o açougue é do lado direito, os lotos de limpeza ficam no canto. E perto do caixa tem um monte de, tipo, coisinhas pequenas que você vai jogando no carrinho, depois que a compra já tá feita. Exato. E aí, eles tentam, no mercado novo, replicar um layout parecido, de tipo, ah, vamos deixar, então, a padaria mais naquele cantão lá, o açougue mais pra cá, pra que quando a pessoa chegue no mercado, ela não se sinta perdida e ela consiga entender onde estão, onde estão as coisas. Então, você tá trabalhando a experiência do usuário pra pessoa não se perder nessa parada. E eu lembro claramente de, tipo, entrar em mercados algumas vezes que, tipo, cara, como assim, cadê a padaria, sabe? Não era pra ter uma padaria aqui porque não era o padrão que eu tava acostumado, sei lá, no mercado perto da minha casa. É, mas deixa eu te falar uma coisa que, por exemplo, o meu pai não gostava de ir em certos mercados aqui da cidade porque ele se perdia e era tudo muito bagunçado, do nada tinha um amaciante com o do lado da verdureira e aí ele ia em outro que sabia que era mais caro, que sabia que ia se errar, mas ainda assim, é porque era mais fluida, compra, não se estressava, conseguia... Falar que no Canadá é tudo misturadaço. Conseguia achar as coisas e tudo mais e todo o resto ignorava. Aí sabia que ia gastar mais, mas pelo menos ele não se estressava lá dentro, entendeu? E verdade, principalmente farmácia lá fora, você vai comprar qualquer coisa, assim, do nada tem maquiagem, tem meia, tem chocolate, bala, é tudo misturado. Às vezes a galera... E remédio você não encontra. Verdade, farmácia... Farmácia nos Estados Unidos mesmo, Canadá, a última coisa que você vai encontrar é remédio. Uma coisa que me irrita em mercado são aquelas... Aquelas cestos que tem um monte de coisa jogada lá no meio, assim, sabe? E aí tu tem que ficar cavando lá, pô, eu quero um... Ah, tu pega a xepa ali do... É, tipo, cara, parece que tá tudo largado ali. Mas a gente tá com um cliente que é muito forte no varejo agora e, enfim, a gente começa a aprender algumas coisas, né? Como, por exemplo, quando tu vai entrar no mercado e o ex se aplica a tudo, né? A questão de site e o comportamento no mercado a tudo. E aí, qual que foi o nosso primeiro pensamento? Cara, quando o cara entrar no mercado, vamos colocar uma comunicação e, sei lá, o Nescal tá com desconto e aí se tu comprar ele, babababá, logo na entrada, porra, o cara chega e já é impactado. E aí, enfim, o cliente comentou, não, cara, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Pensa quando tu entra no mercado. Como que tu entra no mercado? Pô, eu sempre entro com pressa e eu quero só pegar o que eu quero e vazar. Então, tu passa correndo ali pelos caixas e tal, eu vou lá no pão, lá no energético, peguei meu energético e quero sair louco. Ou seja, tu pode começar a comunicar mais da metade desse percurso pra frente, porque senão tudo que tá pra trás, o cara já foi. Não adianta tu botar na porta de entrada porque o cara tá com pressa. Geralmente é isso. Tanto é que a galera vende, né, nos mercados, pontos estratégicos. Então, por exemplo, que a Manu falou do caixa ter sempre as balas, chocolate, ter o Red Bull, não sei o que, é um ponto muito caro do mercado. Então, as marcas pagam mais caro pra estar naquele ponto porque é normalmente onde as pessoas ficam paradas. E eu achei maravilhoso quando eu descobri isso que as marcas pagam pra estar em lugares estratégicos do mercado. Pagam, pagam, pagam caro. Meu Deus. pra marca de queijo ralado ser colocada do lado, naquelas tripinhas que ficam do lado do macarrão, do lado do molho de tomate, elas pagam uma nota pra poder estar ali. Outra coisa legal é assim, fila, né? Tô aqui nesse caixa que a gente já não admite muito, tem até os caixas automáticos que lá fora eu acho que é muito mais comum, né, Vini? Mas beleza, vamos supor que tem uma fila, aí tu olha pro chão e tem um adesivo comunicando ao lado. Aí, porra, esse é o momento que eu tô com tédio, aí eu vou olhar pro chão e talvez ler essa comunicação. Eu acho que é, esses detalhes assim são muito massa, né? Outro ponto do varejo, né? Vamos supor que você quer comprar um, sei lá, um fone de ouvido, que não é um negócio que tu compra todo dia. Aí tu vai num lugar especializado de fone de ouvido e aí tu passa, tu tá querendo buscar isso, né? Aí tu passa na frente de uma loja e tem um monte de papel picado naquela loja. Aí tu pensa, caraca, papel picado, tá em promoção, deixa eu entrar. Mas no fim, o papel picado tá todo dia lá, mas como tu só vai lá uma vez a cada três meses, porra, isso te gera a sensação, né? Ou tem balão que a galera estoura. Então, são uns gatilhos que a galera põe que tu passa assim, caraca, é aqui que eu tenho que parar. Perfeito. Total. Tem alguns sei lá, na Black Friday. Ainda que a empresa não esteja com promoções, metade do dobro, é, se ela simplesmente colocar uma faixa preta Black Friday na frente da loja, as pessoas tendem a gastar mais dinheiro ali. Não precisa fazer nada. Algumas só colocam balão na porta, pronto, já acha que tem alguma coisa, não tá acontecendo nada. Eu só enfeitei minha loja com balões porque eu quis. Coisa que eu faço muito em site, que é assim ó, eu vou comprar um fone de ouvido de novo, agora no Mercado Livre. E aí tem uma porra de uma etiqueta em cima da foto que é o Mercado Livre indica. Tudo acabou. Pronto, é esse que eu tenho que comprar. Sim. Esse é frete grátis. No caso do Mercado Livre, ele tem aquele selinho tipo full, Eu vou direto nesse. Que é tipo entregar, exato. E às vezes o Mercado Livre indica. Tem um embaixo que demora um dia para entregar. Ou então, às vezes tipo, os dois entregam no mesmo dia, só que um é full e o outro não. Pronto. E aí o fato daquele dali ser full e aí eu já entendo que ele vai me entregar mais rápido e não sei o que e já vou direto naquele. E eu adoro, sei lá, as comprinhas da China que eu faço, que toda vez eu encho meu carrinho e aí eu vou fechar, opa, mas com mais 120 reais você ganha um cupom, um desconto de tanto. E aí eu fico, pô, mas então se eu comprar mais eu vou ganhar desconto e vai valer a pena? E aí eu não preciso nem voltar lá para trás para poder ver o que eu quero comprar de novo para colocar no carrinho. embaixo eu acho que você vai gostar disso aqui, ó. Aí eu já vou arrastando, ah tá bom, eu vou colocar isso, isso e aquilo, já bateu o valor, ganhei o cupom. Eu sou muito burra, trouxa. Cashback, tu nem queria comprar chips, aí porra, rapidão assim, em questão de 30 segundos ele já me fez gastar mais sem precisar procurar produto maravilhoso, mostrando coisas que eu nem precisava. Quem faz isso deveria e deve ganhar muito dinheiro, porque são gênios. Não, eles ganham. Tem um outro negócio de experiência. Os chineses são muito ricos. Tem um outro negócio de experiência do usuário, que eu aprendi, inclusive com o meu preparador de palco, um beijo biel, que é você dar pausas. Então, as pausas são muito importantes. Então, quando eu tô em cima do palco, dando uma palestra e eu quero enfatizar alguma coisa, eu dou uma pausa. E aí, dá tempo da pessoa processar aquilo que eu falei e dá tempo dela sentir alguma coisa. Então, eu tô falando alguma coisa, eu aumento a minha entonação e eu pauso. E aí tem uma ajuda visual, né? Tem, tem. pode ter auxílio visual. Não só do slide, porque você faz a pausa, mas aí, tipo, às vezes você faz algum tipo de... algum trejeito, alguma coisa, olha pra plateia, pra pessoa saber o que precisa sentir. Exatamente. Então, eu posso, ou espero pra pessoa rir, ou espero pra pessoa sentir a emoção, ou espero pra qualquer coisa. E se você for ver, dentro de sistemas, isso também é mega importante. Então, você pega, por exemplo, Mercado Livre, que a gente falou que tem uma UX maravilhosa. Quando você clica pra comprar no Mercado Livre, ele tem uma... no botão, tem uma barrinha verde que a barrinha vai enchendo. Delícia. Pum! E aí, ele dá um pop, assim, cara, é a coisa mais gostosa que existe, aquele botãozinho ficando verde. Deu certo. E não precisava disso. Você poderia clicar no botão, ele compra efetivada. Só isso. Mas, ele te dá esse tempo, ele te dá essa pausa completamente desnecessária, porque se você for ver aquilo dali no código, é só o CSS do negócio, ele já processou o teu pagamento, mas ele te dá esse tempo pra você sentir essa satisfação de que a tua compra tá sendo aprovada. E se você for ver, quando ele recusa, ele recusa muito rápido. Então, quando o teu pagamento ele começa devagarzinho, pum, deu um negocinho, você já sabe que vai dar certo. Porque na hora dele recusar o pagamento, eu não sei se vocês têm muito pagamento recusado, eu tenho pagamento recusar direto. Ele recusa rápido pra você não sentir aquilo dali. Ué, legal, porque daí quando você sai você fica com esse lado de lembrança positiva da marca, né? Você fica só pensando no verdinho que tá crescendo ali, opa, então eu sei que quando eu comprar no Mercado Livre eu vou sentir isso de novo. Esse prazer, né? Total. E isso eu acho importante, às vezes as pessoas esquecem, de tipo, na experiência do usuário, dá tempo do teu usuário sentir as coisas também. Do teu usuário ter o prazer, do teu usuário ter a experiência positiva, do teu usuário recolher o elogio ou aquela parada, sabe? Isso aí me lembrou, e isso serve tanto pro bem, né? Dessa questão do positivo, mas tu também pode amenizar problemas. Então, exemplo, eu lembro muito da Apple que começou com isso, né? Imagina lá, formulário, né? Um formulário gigante, 40 campos, na moda antiga, preenche, 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 enviar. Pinta tudo de vermelho. Droga, o que que eu esqueci? Preenche, preenche, enviar. Droga, faltou aquele. Ah, agora foi. E aí a Apple tinha um negócio assim de que tu errava a senha, ele fazia um gestinho com o não com o campo. Ele não pintava nem de vermelho, era suave. Tipo, ah, errei a senha, o campinho fazia um não assim com o rosto. Eu falava, cara, que sensacional. Outra coisa, erro de site, né? Imagina que eu acessei um link que tá quebrado, ou enfim, não existe mais, ou deu qualquer pau. Dá pra tu mostrar um erro com 404 gigante do tipo, meu que site bosta, ou dá, ops, parece que esse link não existe mais. Será que esses aqui te ajudam? Então aí tu pensa, cara, até esse erro, ou então assim, isso é muito comum em sistemas, bancos, essas coisas assim, tu tenta fazer uma requisição, enviar um formulário, parece que agora os sistemas estão ocupados. Dá pra tentar daqui a pouquinho? Cara, não, deu erro. Eu adoro aqueles exemplos. Exemplos do tipo, ah, prova que você não é um robô, aí tipo, selecione apenas o touro mecânico, daí aparece um touro cuidando de um carro e um touro mecânico, tá ligado? Aí você fica... Ó, mas dessa questão, mais uma vez de experiência do usuário, um negócio que deixa todo mundo puto, mas que é meio que... Você tem que fazer isso, sei lá, quando você vai definir uma senha pra um site, e aí a tua senha, ela tem que ter uma letra maiúscula, ela tem que ter um número, ela tem que ter um caractere especial, só que isso é importante em questão de segurança. Você precisa ter essas coisas pra que a tua senha seja protegida. Então, tem como, você digita a senha, deu e enviar, aí aparece aquela mensagem de erro, ah, sua senha precisa disso, sua senha precisa daquilo, não sei o que, ou você pode fazer igual, tem vários sites fazendo agora, enquanto você tá digitando a senha, ele já vai dando o cheque embaixo, ele vai falando, ok, sua senha tem letra maiúscula, sua senha tem isso, sua senha tem isso, sua senha tem isso. Cara, ali eu já, pô, pronto, eu já sei que eu preciso de tudo isso. E até uma satisfação pessoal, né, pô, você conseguiu, como se tivesse preenchido no checklist, né, isso é muito detalhe, é o capricho do negócio. E é mais uma vez, aquilo que a gente falou, eu trago o trabalho pra mim, pra que a parte complexa, fique comigo, pra que o usuário, tenha uma experiência simples, que é o mais importante. Vini, se alguém um dia me perguntar, o que é o X pra você, eu vou usar essa sua frase. É, e aí, quem assistiu só o nosso primeiro episódio, pode acabar pensando que é o contrário, na verdade. Porque a gente falou, ah, seja o mais simples possível. Aí a pessoa vai falar, ok, se eu tenho que ser o mais simples possível, então quando eu fizer um formulário, eu vou fazer os campos sem nada de usabilidade no negócio, porque tem que ser simples. Simplório. Não, aí ele é simplório. Você dá uma solução simples pro usuário, você, quem tá fazendo tem que se poder mesmo. Que é a diferença entre o simples e o simplório. Então eu posso criar um formulário simples, mas ele é muito difícil de eu fazer ele. Ou eu posso criar um formulário simplório, que ele é muito fácil de fazer. Mas ele vai criar uma experiência completamente cagada pro usuário. Eu gostei desse papo. Também gostei. Aprendi vários. Eu não faço ideia de quanto tempo a gente tá falando. Também não. Editor, você sabe quanto tempo que a gente tá falando? 44 minutos. Ah, o editor já foi embora há 13. Editor? 44 minutos, acho que deu tempo da gente abrir bastante coisa. Gostei desse papo, acho que tem que ter uma parte 2, hein? Vamos fazer uma parte 2. Eu tive uma boa experiência nessa conversa. Foi uma experiência positiva. Não, isso porque a gente nem tinha pauta, né? Achou que ia ser só blá, blá, blá e no fim rendeu. Sim, vamos fazer... Eu já tô querendo amanhã aplicar algumas coisas nos sitezinhos ali. Olha só, vamos fazer assim, a gente vai criar um estúdio, bonitinho, com câmeras posicionadas da maneira correta. E a gente vai fazer mais disso. Eu gostei de fazer mais as... Inclusive, vocês têm que trazer a experiência do Japão, porque lá, me parece que é tudo muito... Overwhelmed. É realmente diferente a cultura e meio caótico. Então, precisa ver como é que é lá os hotéis, as coisas. Verdade. Vou gravar um vídeo sobre isso. Pini, concordo contigo. Dá pra mudar só uma coisa? Diga. Os convidados. Aí fica... Tá. Eu vou tirar vocês dois, então, na próxima. Fechou? Vamos fazer uma edição, fazer assim, a gente já some. Manuela, se despede do pessoal naquela câmera. Naquela câmera. Naquela. Ou naquela. Tchau. Não, naquela agora. Ah, tá. Tchau. Agora nessa. Tchau de novo. Nessa daqui. Ah, vai se catar. Vai. Gabriel, se despede naquela câmera. Tchau. Agora naquela. Tchau. Tô vendo só se o editor tá acordado ainda, entendeu? Ah, tá. E essa aqui, eu acho que nem tá me filmando. Essa daí eu não te filmo, mas se tu colocar a cabeça bem pra ali, eu acho que aparece. Vai, sobe. Não, não faz isso. Não faz isso. Ah, agora vira ela pra ti. Agora tu já cagou com tudo, já. É isso. Sorte que tá acabando o episódio. É isso, galera. Valeu, eu vejo vocês na próxima. Não, putz, errei a minha finalização. É isso aí, eu vejo vocês na próxima. Valeu. Pra aquela câmera agora, minha? Ah, 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 ah,